A decisão do Supremo Tribunal é uma decisão complexa, porque para quem, como eu, tem uma posição de que o Supremo não faz regras gerais para o futuro, o Supremo não legisla, aliás, o judiciário não legisla, fica bastante estranha essa decisão. De todo modo, vê-se a boa intenção do Supremo. A grande questão é por que a decisão foi necessária, ou por que fizeram a decisão, porque o sistema não funcionou. Aliás, tem uma parte do voto do Toffoli que dá esse indício. Por quê? Porque a lei já não criminalizava o porte, mas se não, por que a cadeia está cheia de gente com porte? E isso fez com que o Supremo tivesse que decidir que quem porta não comete crime. Muito simples, o sistema fracassou. A polícia não foi avisada, estou brincando. A polícia continuou prendendo as pessoas, mas só a polícia? Não. Por que os presídios estão cheios de pessoas que somente consomem, mas estão tidos como traficantes? Porque o Ministério Público também, entre aspas, não foi avisado de que a lei já não previa crime de quem consome, só que eram confundidos ou tratados como traficantes. o resultado disso? O Supremo entrou em campo. Para fazer o quê? Para fazer algo que já estava, mas que não funcionava. Entrou em campo também porque o legislador está usando esse tipo de pauta politicamente. Então temos um impasse, um impasse grave, que pode gerar mais gravidade. Isto é, aquilo que se poderia chamar de backlash brasileiro. O que que é o backlash brasileiro? Quando o Supremo decide de um modo, o parlamento não gosta e trata a coisa de modo diferente. Isto pode acontecer agora? Pode. O Supremo decidiu sobre, ainda falta saber quantos gramas, mas enfim, o Supremo pode, o parlamento pode passar uma emenda constitucional criminalizando tudo. O que que vai valer? Vai valer a decisão do Supremo. A última palavra é do Supremo. Qual é o problema? Político. Político. Por uma razão simples. O Supremo decide X, o parlamento decide Y, ou seja, contrário ao Supremo, volta para o Supremo. O Supremo tem dois caminhos. Ou ele se rende e diz, de fato, isso é um problema do parlamento e, portanto, vocês decidiram assim quem pariu o Mateus que o embale. Ou o Supremo decide. A questão é assim e o parlamento tem que se dobrar porque quem diz sobre a constitucionalidade e o sentido da constituição em última raça, nós, o Supremo Tribunal, sempre vai ter ruídos, vão existir ruídos políticos porque é o mesmo caso do aborto. Backlash. É o efeito bumerang. Vamos ver se a nossa democracia tem gordurinhas para queimar com essas pautas, que não deviam criar toda essa polêmica. Bastaríamos ter um certo grau de racionalidade. Aliás, se a polícia já tivesse cumprido a lei há mais tempo, não precisava. As pessoas estranham e dizem, ó céus, por que que o STJ precisa dar uma liminar sobre um problema de algumas gramas de maconha? Mas claro, porque alguém prendeu, alguém denunciou, alguém condenou. Foi para o tribunal, confirmou a condenação, resta para quem? STJ ou Supremo Tribunal. Portanto, eis a questão.